Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de calmaçoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de calmaçoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Descer o gostoso Descer o gostoso Eu fico ouvindo os seus áudios antigos De uma hora atrás Com pouca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada na minha boca Já mudou esse cara Menos um Maluco na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só pra tonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um Maluco na noita Menos três Maluco na noita Menos um Maluco na noita Senta aqui Que eu quero conversar com todas suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com você ou eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interro Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai É que é solteira Que cê não foi homem De verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai É que é solteira Cê não foi homem De verdade De verdade Seu narcisista Seu covarde, seu louco Agora eu quero falar Não sou eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente Era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interro Que por essa Eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai É que é solteira Que cê não foi homem De verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai É que é solteira Que cê não foi homem De verdade De verdade Sai pra lá, seu louco Maturidade Essa é a hora de parar E cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo Cê não sabe o que é saudade Nosso abraço Virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de sniz Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha E eu também sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou, amor Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maior um parou por aqui Maior um parou por aqui O nosso abraço virou um iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho E eu também sozinho Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar Que acabou Dessa hora de parar Dessa hora de parar Gustavo Lima Pra ver se eu consigo ter um diálogo Onde eu falo com o amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto na vida Cruel Eu sei que é Eu sei que é É o mesmo ciclo de amigo E aonde eu piso ela volta o pé Vou ter que beijar Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto É difícil Não é difícil É cruel Demais Eu sei que é É o mesmo ciclo de amigo E aonde eu piso ela volta o pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto É cruel ou não é, Brasil? Você tá estranhando O silêncio durando Não bate na sua porta E o seu telefone não toca Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos contos Você começou a se preocupar O café A maluca perturbando A gruda incomodando Te esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem em mim Eu na sua tela É louca gritando o seu nome No meio da rua Vê você com o outro e clora Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Um monte de mensagem em mim Eu na sua tela É louca gritando o seu nome No meio da rua Vê você com o outro e clora Pra você largar a tela São coisas que você Não vale nunca Com vocês Simone Bineu A paixão Bineu A gente Tá na castela É a gostosa É a porquê amostosa do Brasil Ninguém te fala Que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê? A maluca perturbando A gruda incomodando Te esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem em mim É na sua tela É louca gritando o seu nome No meio da rua Vê você com o outro e clora Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Um monte de mensagem em mim É na sua tela É louca gritando o seu nome No meio da rua Vê você com o outro e clora Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Ele não vai ver nunca Simone Não vai nada Eu implorar? Jamais Jamais É bom demais São coisas que você Não vai ver nunca Amor eu sei que tá difícil Morar num peito preocupado E conviver com meu passado Tenho um pouco mais de paciência Um dia o coração esquece E eu te dou o amor que merece Desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente estiver fazendo amor Ele leva por favor E se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração Coração Se eu chorar fazendo amor Não para não Essa lágrima lavando o meu coração De uma ilusão Me desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente estiver fazendo amor Ele leva por favor E se eu chorar fazendo amor Não para não Não para não Essa lágrima lavando o meu coração Coração Se eu chorar fazendo amor Não para não Essa lágrima lavando o meu coração Coração Se eu chorar fazendo amor Não fala não É só lágrima alabando o meu coração De uma ilusão De uma ilusão Alabandinho No outro mar Quando tocam no seu nome Eu mudo de assunto Respondo o ignorante Não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares Que andei com você Mas é só desbloquear Meu celular E ver notícia A gente tá parecendo Fingindo amor Pra te estar Toda hora vem Já tô me enchendo De por quê? Por que que acabou? Por que não vou? Por que, por que? E eu não sei Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudar em você As briga que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E agora será quem é? Foi você E agora será quem é? Busco no dinheiro E agora será quem é? Foi você Duas da manhã E eu com alguém em outro quarto Você nem me importou E nem notou nada de errado Eu fiz tudo na sua cara Eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou quem deixou abandonado? Quem foi frio ou quem foi fraco? Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado? Nessa história Qual dos dois é mais culpar? Nessa história Qual dos dois é mais culpar? Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido E o quê? Usando um repertório de cantada placa Investindo valendo pra caro mais arra Mas sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Sem meter no louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo Que o cenário vai ser outro Sem o sofrimento Eu metendo no louco Sua boca na garrafa Minha boca no pouco Pesado tanto Que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo uh, uh, uh Trinta votando só o meio e pouco Usando um repertório de cantada placa Investindo um valendo pra arrancar uma risada Mas sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem te ter por cento do que ver Pelo sofrimento, cê bebendo louco Minha boca na garrafa, sua boca Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser bem baixinho Se no sofrimento eu detendo louco Sa boca na garrafa, minha boca no fogo Pesado tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo E tá faltando só um mês e pouco Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de esfora Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa 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 Se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de esfora Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já cê não quer sair como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser perdido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído, de ser perdido, de ser ser um bosta Já cê não quer sair como ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana Saudade é tanta E no meio da noite o corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebia Saudade o dia Quando olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver se eu vou por sua Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver se eu vou por sua Então atende o celular Tô jogado num canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebia Saudade o dia Quando olho a última fotografia Quando olho a última fotografia Tô gritando socorro Meu único pedido Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver se eu vou por sua Então atende o celular Então aproveita que você tá em pé E anda pra fora da minha vida Já que você falou tudo o que quer Tá aqui porque Tá esperando ficar Nessa mão não tem algema Nessa porta não tem grade Nesse teto não tem clima Tá me economizando o tempo Que faz tempo que eu perco Tirar esse peso pra minha língua Ver se eu for Tá aqui Eu te desejo amor mas não comigo Que faça alguém na sua língua E te apaixone logo E logo você nem lembra que eu existo Foi Aqui Eu te desejo amor mas não comigo Que faça alguém na sua língua E te apaixone logo E logo você nem lembra que eu existo Foi Aqui Então aproveita que você tá em pé E anda pra fora da minha vida Já que você falou tudo o que quer Tá aqui porque Tá esperando ficar Nessa mão não tem algema Nessa porta não tem grade Nesse teto não tem clima Tá me economizando o tempo Que faz tempo que eu perco Tirar esse peso da minha língua Vem Brasília Foi Tá aqui Eu te desejo amor mas não comigo Que faça alguém na sua língua E te apaixone logo E logo você nem lembra que eu existo Foi Tá aqui Eu te desejo amor mas não comigo Que faça alguém na sua língua E te apaixone logo E logo você nem lembra que eu existo Foi Tá aqui Foi Tá aqui Foi Tá aqui Foi Tá aqui Gostou faz barulho Brasília Tchau